Olá, estamos de volta com mais um vídeo. Desde já, muito obrigado por sua presença do outro lado. O Jardim das Carícias, texto 111. O rosto inclinado. Fica assim inclinada sobre teu coração. Tuas pálpebras são duas pétalas de clematite empalidecidas pelo vento. E dos teus lábios vejo apenas uma fresca framboesa. Fica assim um cacho de teus cabelos pendurou-se na testa como se fosse uma andorinha domesticada pousada em um cofre de marfim. E não posso afirmar se esta poeira vermelha é a tua face. A clematite encolheu-se. Por que me olhaste? A andorinha voou. Por que endireitaste os cabelos? A framboesa se rachou. Por que me sorriste? Fim de texto. Tchau, tchau. Vai.